Mundo girou, cê chegou, tudo mudou, parou Vita e fugiu, só que não rolou Vida de rolê acabou, já tô chamando você de amor Nem percebi, e quando eu vi, já tava ouvindo o melim Aumentando meu plano da team, ligação sem fim Na boa, sim, que trabalho cê fez pra mim? Achar que eu tô brincando, acordei te procurando Baby, eu não tô reclamando Se patou até deixando meu coração levar Isso que é foda, eu era a mina mais maluca dessa roda Fugi de relação, acabei dando meia volta Achei que papo de amor era só moda Olha quem foi se apaixonar Tentei fugir de um refrão clichê Pedindo pra te ver, pedindo pra te ver Mas meu coração tá fazendo um auê Cismo que quer você Cismo que quer você Cê me cercou, me decifrou Meu coração não escapou Eu nem sei se ele tentou Cê demorou, mas cê chegou E me cercou, me decifrou Meu coração não escapou Eu nem sei se ele tentou Cê demorou Cê demorou Achar que eu tô brincando Acordei te procurando Baby, eu não tô reclamando Se patou até deixando Meu coração não é vai Isso que é foda Eu era a mina mais maluca dessa roda Fugir de relação Fugir de relação, acabei dando meia volta Achei que papo de amor era só moda Olha quem foi se apaixonar Tentei fugir de um refrão clichê Pedindo pra te ver, pedindo pra te ver Mas meu coração tá fazendo um auê Cismo que quer você Cismo que quer você